Olá a todos, por convite da colega Tereza Pombo, da professora Tereza Pombo, aceitem o desafio de fazer uma pequena apresentação do ClassDojo. O ClassDojo é uma ferramenta que permite uma avaliação e uma gestão da sala de aula e é uma ferramenta muito interessante para alunos de várias as idades. No meu caso, que trabalho com alunos de primeiro ciclo, acaba por ser muito interessante porque tem uns bonecos, o aspecto visual é muito divertido e os alunos costumam gostar bastante. Muito rapidamente, o ClassDojo acede-se através do link do endereço classedojo.com. Assim que acedemos, devemos criar uma conta e eu já tenho essa conta criada e o objetivo aqui não é também fazer um tutorial de como utilizar a ferramenta, apenas dar uma pequena ideia do que é que é possível fazer com esta ferramenta. Eu vou fazer o login para registarem, basta apenas precisam de uma conta de email, eu vou colocar aqui a minha email e a minha password para aceder, faço o login e depois de fazer o login eu tenho a minha turma. Eu posso alterar a minha imagem de perfil, também posso aqui adicionar novos professores e tenho as minhas turmas, posso adicionar várias turmas e essas turmas estarem ligadas também a vários professores e aos pais, que essa é uma das partes mais importantes da ferramenta, que é a possibilidade de os pais receberem em tempo real o feedback dos comportamentos, das atitudes, do desempenho dos seus alunos em contexto de sala de aula. Vamos então entrar aqui na minha turma e ver como é que se pode utilizar esta ferramenta. Esta ferramenta está dividida na sala de aula, na gestão da sala de aula, nos relatórios que são elaborados com base no que os alunos fizeram e a parte das mensagens que é uma nova funcionalidade que apenas surgiu há relativamente pouco tempo, que permite uma comunicação através de mensagens com os encarregados de educação. E depois temos a possibilidade de editar a turma que está relacionada essencialmente com a gestão da nossa própria turma, alunos que saem, alunos que entram, a própria gestão, eu posso clicar para verem a gestão dos alunos, temos os alunos, eu posso adicionar alunos, posso importar alunos de outra turma, eu posso definir, mudar o nome dos alunos, mudar também o avatar e depois posso também editar os comportamentos, cada um destes comportamentos podemos editá-lo, eu posso escolher uma imagem diferente para, por exemplo, eu aqui tinha este comportamento que é o ajudar os outros, posso definir o ajudar os outros como, por exemplo, uma medalha, faz-te conta, e depois o nome também podia ajudar, só podia ser só ajudar. Eu quero manter como estava, ajudar os outros, e quero manter o icon também como estava, que era aqui uma coroa, onde é que está a coroa, ok? O que nós podemos fazer então, podemos editar a turma, os alunos, podemos editar os comportamentos, tanto os positivos como os pontos que precisam de trabalho, posso também editá-los, posso adicionar novos comportamentos. No que diz respeito aos comportamentos, eu alerto sempre os professores que esta é uma ferramenta que deve essencialmente ser uma ferramenta de motivação dos alunos, de valorização, de reforço positivo e não tanto de reforço negativo, de penalização. Por isso, quando falamos de alunos muito novos, como é o meu caso, de alunos de 7, 8, 9 anos, é importante que o classe de hoje os sirva essencialmente para os motivar. O objetivo deles é ganhar pontos e não é o de evitar levarem pontos negativos. Por isso é que os alunos geralmente têm muito mais pontos positivos do que negativos. Depois temos aqui a gestão da casa, que é o número de convites que são feitos aos pais para seguirem os seus alunos, os seus filhos, como é evidente. Podemos convidar vários familiares para cada aluno. A família pode toda ir seguindo o comportamento e o desempenho dos alunos. E depois temos aqui os professores, que também podemos adicionar novos professores à turma. Esta área aqui é particularmente interessante para alunos mais velhos, com vários professores. Então todos os professores podem ter acesso à mesma turma e darem vários pontos, darem pontos positivos, onde precisam de trabalho. Bastante para isso o professor partilhar com o outro professor, o professor que criou a turma, partilhar com o outro professor a turma através do e-mail desse novo professor. Esta é a parte da edição. Depois, quando pretendemos dar pontos aos nossos alunos, basta-nos clicar em cima de um e depois dar um ponto de bom comportamento, por exemplo, ou de ser persistente, ou de ter participado. Ou, às vezes também é preciso, dar um ponto de desorganização, ou não foi pontual. Por isso, é muito simples, muito intuitivo, bastante clicar em cima do aluno e dando os pontos que precisamos. Por vezes, a turma pode ter tido todo um excelente desempenho e aqui nós atribuímos um prémio a vários alunos. Até podemos até atribuir a toda a turma. Selecione todos os alunos e ao selecionarmos todos os alunos, atribuímos um ponto. Depois, atribuir um ponto a todos os alunos. Se eu atribuir um ponto de, por exemplo, bom resultado a toda a turma, aparecem aqui os 25 alunos receberam um ponto de bom resultado. Também é possível utilizar aqui algumas funcionalidades interessantes. Aqui o timer, que é o temporizador. Com o temporizador nós podemos colocar o tempo a contar. Por vezes dá-nos algum jeito. Também podemos fazer a contagem regressiva. Contando, podemos escolher 15 minutos para completar uma tarefa. E, quando colocamos aqui no início, ele vai iniciar o cronómetro. Neste caso, o temporizador, a contagem decrescente. Quando chegamos ao fim do mês, eu particularmente trabalho assim. Normalmente, os meus alunos ao fim do mês, se alcançarem um elevado número de pontos, podem ganhar prémios. Podem ser escolher atividades na sala de aula. Pode ser não ter trabalhos de casa. Pode ser escolher o próprio lugar onde se sentam dentro da sala de aula. Então, ao fim do mês, se eles tiverem esses pontos, são premiados. Se não tiverem esses pontos, toda a gente volta ao zero. Eu clico aqui no reiniciar os balões. Digo que quero selecionar tudo. E todos voltam ao zero. E toda a gente volta a ter os zero pontos. E isto assim todos os meses. À medida que nós vamos dando os pontos, os alunos vão recebendo esses pontos. E o que acontece é que vão sendo emitidos relatórios. Esses relatórios, os pais têm acesso a esse relatório todas as semanas. Ou quando o aluno recebe um prémio, ou recebe um ponto, os pais também vão sendo notificados. Para isso é preciso ligar, conectar os pais, como há bocado vimos, conectar os pais à turma. E também podemos conectar os alunos à turma. Os meus alunos, como são relativamente novos, não têm muito o hábito de vir aqui ligar-se à turma. Ou vir ao classe dojo, porque todos os dias acompanham os pontos que vão ganhando no classe dojo na própria sala. Depois, podemos vir ver aqui do lado esquerdo, nesta barra lateral, toda a turma. E os relatórios que toda a turma tem ganho. Aqui só apresenta-nos um gráfico circular desta semana. Mas nós podemos ir procurar, por exemplo, no mês passado, em Fevereiro, os pontos que os alunos tiveram. Como podem ver, eu normalmente dou muito mais pontos positivos do que negativos. Ou eu até posso ver, ao longo de todo o período desta turma, de todo o ano da turma, a quantidade de pontos que eles tiveram. Onde é que tiveram mais pontos? Onde tiveram menos pontos? E este gráfico circular permite-me ter uma visão mais completa da turma. Por outro lado, eu posso debruçar-me apenas em alunos. E se eu me debruçar apenas numa aluna, neste caso numa aluna, eu consigo ver os pontos positivos, os pontos negativos. Onde é que teve melhores resultados? Onde é que teve piores resultados? E também aqui posso mudar o intervalo de tempo, ver todo o período, que é desde o início do ano letivo. Ou apenas, por exemplo, durante o mês de Fevereiro. Estes pontos que vão sendo atribuídos no fundo da página vão aparecendo. As datas, as datas em que os alunos foram premiados com estes pontos. E depois, no final, podemos deixar também um comentário para os pais acerca do aluno em causa. Esta é uma ferramenta muito interessante. Permite ainda fazer uma gestão das próprias presenças. Ao registarmos as presenças, as presenças ficam aqui registadas. E nós podemos, não precisamos de... Uma vez que é uma ferramenta que se utiliza todos os dias, acabamos por fazer o registro aqui de uma forma simples. E por fim, temos as mensagens. As mensagens, que é uma das funcionalidades mais recentes do ClassDojo. Onde nós podemos contactar diretamente com os pais. Podemos, por exemplo, enviar uma mensagem aqui, era para toda a turma. Ou podemos mandar uma mensagem ou enviar uma mensagem para apenas um aluno a respeito de uma determinada questão. Esta é uma ferramenta que eu gosto muito. É uma ferramenta que eu uso. Todos os dias fazemos o comportamento ao Class. Todos os dias fazemos o comportamento, o desempenho, onde é que os alunos destacaram, onde os alunos sentiram dificuldades. Como forma de refletir e ao mesmo tempo avaliar o desempenho de cada aluno. E isto tem-me permitido que os alunos façam uma reflexão. Lá está, uma reflexão acerca do seu rendimento escolar. E ao mesmo tempo, procurem melhorar sempre. Até porque sabem que no final do mês há sempre recompensas. Deixo-vos agora alguns depoimentos dos alunos em relação ao Class Dojo, porque são eles as pessoas que melhor podem falar desta extraordinária ferramenta. Adeus. E fiquem então com alguns depoimentos deles. Eu não gosto do Class Dojo, porque dá para criar bonecos. E também dá para olhar pontos pedidos e assim ficamos com muitos mais pontos. E quando nós temos mais pontos, há um cartaz que nos diz que até ao fim deste mês podemos ter prémios. Eu gosto do Class Dojo, porque os pais podem ver os pontos que as crianças têm. O Class Dojo é bom, porque temos que dar pontos positivos quando nós portamos bem e pontos negativos quando nos portamos mal. E eu gosto do Class Dojo, porque tem bonecos giz e portamos pontos positivos e não gosto por causa dos pontos negativos. E eu gosto do Class Dojo que tem bonecos giz e portamos bem. 554 oécio. Obrigado.